Ritmo para todos, motivo 1 mais 6 mais 1, temos aqui o valor 1, o valor 6 e o valor 1, separadamente, então temos 3, 1, então o primeiro 1 eu conto 1, o 6 eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último 1, 1 novamente. A execução fica somente no 1 de cada número, então a execução fica 1, 1, do T, K, 5, 6 e 1, 1, 1, do T, K, 5, 6 e 1, 1, 1, do T, K, 5, 6 e 1. A escrita tradicional vai ser o seguinte, para o 1 vamos usar a figura de semicolcheia, para o valor 6 vamos usar a colcheia pontuada ligada a outra colcheia pontuada. Então esse é o valor 6 representado usando figuras rítmicas tradicionais, certo? Valor 6 e o valor 6. E o último 1 continua sendo como o primeiro 1, semicolcheia, representando o valor 1. Vamos executar usando o play aqui do aplicativo. 4 vezes. Então esse foi o vídeo sobre o motivo 1 mais 6 mais 1. Até o próximo vídeo.